Prezados companheiros e companheiras, estimados amigos e amigas, o governo brasileiro comete mais uma atrocidade em plena pandemia e às vésperas do feriado do Dia do Trabalhador do dia 1º de maio. O Itamaraty comunicou nesta manhã a representação diplomática da Venezuela aqui no Brasil de que eles têm um prazo, até dia 2 de maio, portanto um prazo de 48 horas para deixarem o Brasil. Além de ser uma violência diplomática, além de ser uma verdadeira provocação e que mostra de maneira categórica, a maneira servil, subalterna, a que a chancelaria brasileira se submete aos interesses norte-americanos, o Brasil não tem nenhum conflito com a Venezuela. O Brasil é um país amigo do povo venezuelano e do governo da Venezuela, o importante parceiro comercial do Brasil, portanto, e isso só interessa aos americanos, o governo brasileiro de maneira covarde faz isso em plena pandemia. Os voos para a Venezuela estão todos cancelados. As empresas aéreas não estão oferecendo alternativas. Uma eventual escala que pudesse ser viabilizada implicaria em poder existir algum país que possa receber pessoas. As viagens internacionais estão praticamente suspensas no mundo inteiro. Os aeroportos estão fechados. Boa parte dos diplomatas que atuam no Brasil atuam nas fronteiras, em estados em que nós temos uma incidência grande do coronavírus e que, portanto, teriam que ser submetidos a um controle sanitário. Estas pessoas têm uma vida no Brasil. Algumas delas alugam imóveis, têm filhos em escolas. Tem uma vida constituída. Quem tem condições, em 48 horas, de romper todos os laços que estabeleceram num país ao longo de muitos anos? Eu estou falando só das questões humanitárias. Gente, isso é uma atrocidade. Independente de qualquer questão de natureza ideológica, o que o governo Bolsonaro está fazendo é uma covardia. São muitas famílias, são crianças, são pessoas que estão envolvidas e que agora estão sendo vítimas da necessidade do governo de criar um novo factóide. Um novo factóide. Para que isso? Existem procedimentos diplomáticos internacionais? Não há nenhuma necessidade, não havia nenhuma necessidade de um gesto de violência e de força como esse? Com qual objetivo? Portanto, nós estamos aqui denunciando esta perseguição, essa atrocidade, esta covardia do governo Bolsonaro. Eu quero aqui dizer que nós temos vergonha da atuação do Itamaraty. Vamos denunciar nos fóruns internacionais. Vamos procurar reverter esta decisão. Esta é uma provocação ao povo venezuelano. Esta postura nunca foi a postura do Brasil, principalmente numa hora como essa, uma hora de pandemia mundial. Fazer isso é uma demonstração, mais uma vez, de que Bolsonaro não reúne nenhuma condição para presidir o nosso país. Bolsonaro é uma vergonha para o Brasil. Recebam, prezados amigos e amigas da Venezuela, os nossos mais sinceros pedidos de desculpa. Nós temos uma causa em comum, a luta em defesa dos nossos povos, da soberania, da democracia e do futuro digno para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Contem conosco para resistir, para lutar e para informar a todos e a todas que nós não abrimos mão da nossa luta, de uma América Latina unida, forte e soberana. Um forte abraço, meus amigos e amigas. Mantenham a cabeça erguida. Jamais nós vamos aceitar, calados, esta violência covarde do governo Bolsonaro.